É um assunto extremamente polêmico, né? Eu sei que tudo que eu estou falando aqui está sendo anotado por muita gente. Estou preparado para me defender, inclusive juridicamente, se for o caso, porque tem todo o embasamento científico para fazer isso. Então, de modo que à medida que eu vou falando, você pode ir checando porque eu sei da minha reputação e eu cuido muito bem dela. O colesterol é um nutriente tão importante para o corpo que ele não delega para a dieta. Ele mesmo fabrica. Quer dizer, 90%, 85%, 90% do seu colesterol, ele é fabricado pelo próprio corpo. Tanto é que a absorção do colesterol, se você ingerir colesterol, é muito pequena. E aí começam os desvios, que foram muito grandes. Se você conversa, e até com um profissional de saúde, ele vai dizer para você que colesterol é uma gordura. O que não é verdade. Colesterol nunca foi gordura. Colesterol é um lipídio. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Vou falar de novo. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Colesterol nunca foi lipídio. Segundo, colesterol é produzido a partir do acetil-CoA, que pode adivir tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto da gordura. Mas, no caso do corpo, é muito mais do carboidrato. Então, se você está com o seu colesterol alto, a não ser que tenha uma patologia, você tem, por exemplo, hipotiroidismo, que é a principal causa de colesterol alto, e você quer baixar esse colesterol, o que você tem que fazer não é cortar gordura. O que você tem que fazer é cortar carboidrato, porque a principal fonte de produção de colesterol, principalmente no fígado, a partir do acetil-CoA, é carboidrato na dieta. Então, todo mundo que reduz carboidrato na dieta, automaticamente tem uma queda no colesterol. O que você tem que fazer é cortar carboidrato na dieta.